Boa tarde a todos, com a alegria e satisfação que nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação do Diego Cardoso, um ribeirão pretano que vai ter a oportunidade de defender o Votafogo. Diego, nós conhecemos já há um bom tempo da passagem dele do Vila Nova, do desempenho dele pela equipe Sub-23 do Santos, pelas oportunidades também no elenco profissional, uma atleta de muita versatilidade, uma atleta que foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro Sub-23 jogando pelo lado de campo. Esse ano passado, no Guarani, foi o atilheiro da equipe do Campeonato Paulista e quase um dos atilheiros da competição, que também tem a capacidade de jogar como um atacante mais centralizado, é um atleta que tem características muito importantes de força, de velocidade, de drible, de boa qualidade de finalização, que vocês já estão no dia a dia, já tiveram a oportunidade de ver os treinamentos e a capacidade que ele tem de conclusão a gol. Então, isso são fatores que a gente ponderou muito desde o início, desde as primeiras conversas, o Diego sempre se mostrou favorável. Era uma situação que existia a possibilidade de ter se realizado ano passado, mas existiam outras perspectivas que, enfim, não caminharam, mas a gente também, o importante é pensar daqui para frente, aproveitar o momento de desejar as boas-vindas, dizer que a gente está muito satisfeito com, pelo fato de você ter aceitado esse desafio de caminhar conosco aqui na temporada de 2020, que você consiga aqui realizar tanto individualmente quanto coletivamente os seus objetivos para que a gente possa ter uma boa temporada. Então, vou passar a palavra para vocês, depois a gente faz as coisas. Diego, você pode falar para... Você me passa. Diego, primeiramente seja bem-vindo ao Botafogo. A sua contratação, ela foi uma das mais comemoradas pelo torcedor do Botafogo, que ficou satisfeito com a EES, o seu futebol, e gostou da sua chegada ao clube. E nesse meu ponto, isso é importante para o jogador saber que a torcida apoia, que a torcida confia e que gosta do seu futebol. E também, enquanto isso, aumenta aí a pressão para poder corresponder à altura, à expectativa do torcedor. Boa tarde. Fico feliz. Fico feliz por ter sido convidado pelo Botafogo primeiro. E também, fico feliz pelo carinho da torcida, por estar me apoiando, por estar me incentivando. E a pressão não é porque é um monte de motivação a mais, né? Estar jogando na minha cidade, estar jogando com a cabeça do Botafogo. Então, estou muito feliz. Estou trabalhando bastante para poder corresponder à altura. Então, vou dar o meu melhor, vou me esforçar bastante para poder ajudar o Botafogo da melhor forma. Diego, menino do Botafogo, boa tarde. Em cima dessa questão de ser Ribeirão Pretano, que se empuxa na memória, eu me lembro de poucos jogadores dos últimos anos, que são da cidade, que tiveram essa oportunidade de jogar no time principal para jogar o Paulistão, jogar uma série P, no caso, no segundo semestre. Como é que é para assumir a sua casa isso, essa oportunidade? E o Léo falou que o passado tentou te trazer para cá. Mas no seu começo mesmo, você chegou a fazer teste de peneira no Botafogo? Já eram todos botafoguenses na sua casa também, por serem de Ribeirão? Sim, todos já eram no Botafogo. Então, a família está bem feliz, está bastante alegre. E eu fui de uma escolinha, não cheguei a jogar na escolinha do Botafogo, mas da escolinha foi para o direto do Santos. Então, estou bastante feliz, motivado e espero dar o melhor para o Botafogo e para toda a torcida. O Diego, a gente tem acompanhado os treinamentos e dá para perceber que você é um cara muito versátil. Já treinou pelo lado esquerdo, pelo lado direito, centralizado. Onde é que você gosta mais de jogar e onde é que o seu futebol rende mais? Cara, onde o professor colocava, está à disposição para ajudar, tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo, tanto centralizado. O meu objetivo aqui é ajudar o Botafogo e dar o meu melhor para que possamos conquistar grandes coisas nessa temporada. Eu queria saber da sua relação com o Santos ainda. Você tem algum vínculo ainda, está um jogador liberado. E o Santos é um time, eu falei um dos poucos do Brasil, da primeira divisão, que deu bastante oportunidade aos jovens formados lá. Você acabou não se firmando no time do Santos. O que aconteceu? Foi falta de oportunidade? Ou você, naquele momento, não soube aproveitar alguma oportunidade que possam ter te dado? O que você acha que você não conseguiu se firmar no Santos? Eu não tenho mais vínculo de Santos, eu sou do que pertenço ao Botafogo. E foi falta de oportunidade mesmo. Falta de oportunidade para me jogar. Mas eu tenho bastante, infelizmente, não me deram. Agora é seguir minha vida, porque as coisas vão dar tudo certo aqui. Não, jamais. A gente vai se mesmo. Diego, a vida é nova, agora você está aqui no Botafogo, jogador do clube. E pela temporada com o Wagner Alves, você está pegando fogo, trabalhando bastante. Queria que você fizesse uma análise nesses primeiros dias com o técnico, com o novo técnico do Botafogo, com os novos concorrentes. Porque está sendo formado uma equipe nova. Como é que o Diego Cardoso enxerga essa equipe? E o que você pode dizer para o torcedor que ele pode esperar do campeonato paulista? Eu já trabalhei com o professor um tempinho lá atrás. Foi um período bem curto, mas é um treinador bastante resistente. Bastante... Gosto de marcar em cima. Gosto de dar pressão, jogar no campo defensivo do adversário. Então, está sendo bastante puxado esse começo. Mas a equipe é muito forte, a equipe é muito qualificada. Apesar de ser um negro jovem e tal, mas todo mundo tem experiência. E nesse palestrão, eu creio que nós vamos dar muita alegria à torcida do Botafogo. E vamos chegar, como eu falei, que éramos objetivos grandes e conquistados. Você falou sobre o VAC, esse trabalho com a equipe do clube, esse trabalho com o trabalho um pouco, né? No Bragantino. No Bragantino mesmo, né? E agora, nessa formação que está sendo Pedro no Botafogo, a gente percebe que parece ser mesmo um time com três atacantes. A tendência, você imagina, que o VAC, não sei se já conversou com você, é usar você mais como um ponto, aberto para jogar mesmo como um ponto. Então, é a tendência, você se sente à vontade para jogar mesmo nesse setor do campo? Eu conversei com ele, tinha uma pequena conversa com ele, ele falou que pretende usar pelos lados, mas eu também deixei, falei com ele que eu jogo por dentro também. Tem as características de jogar e, como eu falei, eu quero ajudar, eu quero dar um melhor, tanto dos lados, como centralizado, como por dentro. Então, eu quero dar um melhor para ajudar o Botafogo e o grupo.